Olá, terceiro ano. Eu vou fazer a gravação da videoaula com a explicação da atividade avaliativa, principalmente para aqueles que perderam as explicações e não puderam participar da aula no Zoom. Muito bem, aqui vocês vão colocar o nome do aluno, o nome de vocês, porque é um documento, precisa ter nome. Tá? Na questão 1, vocês vão escolher o comando ou a ação que você pode ver na figura. Você está vendo a figura aí? Você vai escolher um só. Stand up, raise your right hand, clap your hands, jump, open your book. É só um, tá? Na questão 2, a mesma coisa. Olha aqui, look the boy. Qual o comando que ele está fazendo? Raise your right hand, clap your hands, jump, open your book. Right. No 3, parts, parts of the body. Qual a parte do corpo que vocês estão vendo nesta imagem? Head, hand, knee, foot, fingers. Na 4 também, qual a parte do corpo? Part of the body. Shoulder, fingers, head, arm, knee. No 5, muito fácil. Vocês têm aqui cola, tá? Em português, cola. E na linha, na frente, vocês vão escolher... Como que eu falo cola em inglês? Glue, pencil, book, crayon, lancebox, panty brush. A mesma coisa, giz de cera. Como que eu falo giz de cera em inglês? Glue, pencil, book, crayon. Vocês vão... Lanty box ou panty brush. Vocês vão escolher somente um, tá bom? Então, eu quero saber... Livro, lancheira, lápis, pincel. No 6, look the picture. School object, ok? E o que vocês estão vendo aí? A pink sharpener, a black sharpener, a red sharpener, a yellow pencil, a purple crayon. No 7, com relação aos antônimos que nós vimos, pretty, ugly, big, small. Todos os antônimos que vocês estudaram, the girl is, essa garota é pretty, fat, tall, ugly, big. Vocês vão escolher um só. A mesma coisa aqui. The boy is pretty, fat, tall, ugly, small. Com relação ao boy. Look the picture. Olha a imagem. What's this? O que é isto? O que é isto que está na mão da girl? What's this? This is a puppet. This is a book. This is a doll. This is a ball. This is a headphone. E aqui no 10, what's that? That's a bear. That's a dog. That's a faulty pen. That is a bird. That is a block. E no final, vocês vão clicar aqui nesse blue button, botão azul, e enviar a resposta para a teacher. Podem fazer até amanhã, tá bom? Qualquer coisa, I'm here, tá? Mandem dúvidas no WhatsApp, que eu respondo mais rápido. Thank you. Good luck. Boa sorte. Bye, bye.